E o Jornal da Manhã desta terça-feira começa falando de emprego. Estamos já chegando no final do ano, período em que aumenta a oferta de vagas no comércio e também no setor de serviços. E os empresários exigem cada vez mais mão de obra qualificada. Exatamente, Júlio. Se você que está aí está precisando se capacitar para garantir uma vaga no mercado de trabalho, preste atenção porque o Senac oferece vagas para mais de 50 cursos. Andréa Silva tem mais informações para a gente, não é isso, Andréa? Bom dia. Isso, Silvana, bom dia. Bom dia, Júlio. Se o pessoal em casa que está desempregado, quer voltar ao mercado de trabalho, os especialistas já afirmam que qualificado fica muito mais fácil conseguir uma vaga. Nós estamos no Senac, aqui da BAM. O movimento aqui começou cedo, o pessoal está na fila para fazer as inscrições. Deixa eu conversar com algumas pessoas aqui. A senhora chegou a que horas aqui na unidade? 5h40. Está disposta mesmo a fazer um curso. Qual é o curso que a senhora quer se inscrever? Técnica de confeitaria. Técnica de confeitaria, boa sorte. A senhora, bom dia. Que curso vai escolher? Técnica de confeitaria. Também. Também. Acho que é um momento oportuno, né? Perto do final do ano, para conseguir um emprego, fazer suas encomendas? Isso, porque eu já trabalho com isso e agora eu quero me aperfeiçoar mais. Isso mesmo, boa sorte. Essas pessoas estão aqui. Júlio, Silvana, Carlos, Vinal vai mostrar para a gente. Olha a fila aí, a quantidade de pessoas já para se inscrever. São 1.500 vagas para todas as unidades do Senac, Capital e Interior, vagas gratuitas. Mas tem também 2.000 vagas para custos pagos. A gente vai daqui a pouquinho trazer todos os detalhes, como que você aí em casa também pode se inscrever, fazer esse curso com duração de 3 meses. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui da unidade aqui da BAN, Silvana. Obrigada, Andréa. E hoje a gente começou o Jornal da Manhã mostrando que o Senac tem muitos cursos de qualificação para você aí que está procurando a vaga no mercado de trabalho. Andréa Silva, a gente começou falando dessa importância da qualificação, não é? E vi que muitas pessoas aí já foram procurar esses cursos, né? Isso, Silvana. Bom dia mais uma vez. Bom dia. As pessoas estão preocupadas com uma qualificação, porque sabem que qualificadas fica muito mais fácil conseguir um emprego. São os especialistas que afirmam isso. As pessoas já estão aqui no auditório da unidade Senac, aqui da BAN, todas já com as suas senhas para fazer as inscrições para os cursos. São mais de 50 cursos diferentes, 1.500 vagas para todas as unidades, capital e interior. Essas 1.500 são cursos gratuitos, para cursos gratuitos. Mas tem também mais 2.000 vagas para os cursos que são pagos. Nós estamos aqui com a Aparecida Sena. Ela é a gerente da unidade Senac aqui da BAN e vai trazer detalhes para a gente. Dona Aparecida, muito bom dia. De que forma essas pessoas podem se qualificar através dessa oportunidade do Senac. Quais são as áreas disponíveis para elas? Bom dia, bom dia a todos. O Senac, como é uma instituição de mais de 60 anos, buscando a qualificação profissional, hoje, nos dias de hoje, com a Copa, com grandes eventos esportivos que vão chegar no nosso país, com a chegada do final do ano. Então, nós estamos oferecendo várias vagas para a área de gestão, comércio, principalmente, turismo, hospitalidade, saúde, comunicação, informática e outros. A partir de que tipo, qual é o perfil dessas pessoas que podem fazer esses cursos? Por exemplo, a qualificação profissional, o grau de escolaridade, tem algumas exigências? Tem, sim. De acordo com a complexidade do curso, nós exigimos o ensino fundamental incompleto até o ensino médio completo. O objetivo do Senac é dar oportunidade a todas as pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho a buscar a sua profissão. Mesmo com baixa escolaridade, depois ele vai ampliando essa escolaridade e chegando ao seu objetivo final. Ana Aparecida, existem pesquisas que comprovam mesmo que essa qualificação é fundamental. As pessoas que fazem os cursos aqui saem, conseguem arrumar um emprego, conseguem se requalificar, conseguem se readaptar ao mercado de trabalho? Isso é uma coisa que já é mais do que comprovada. Sem qualificação, a competitividade está muito grande e sem a qualificação, as pessoas não têm como mostrar o seu trabalho. Então, é muito importante a capacitação profissional, o aperfeiçoamento profissional, até a mudança da sua profissão. Se não está bem em determinado setor, pode ser mudado. Então, o Senac oferece todas essas possibilidades. Qual é a duração desses cursos? Olha, depende. Nós temos cursos de 20 horas, que duram uma semana, e cursos que duram até dois anos, que são os cursos técnicos. E aí, a pessoa sai daqui com essa qualificação. Vou pedir licença, senhora, para conversar com alguns candidatos que estão aqui. Esse rapaz conversou agora há pouco comigo. Se importa de ficar em pé um pouquinho para a gente conversar, mostrar você melhor ao vivo no Jornal da Manhã? Você está procurando um curso, quer se qualificar em que área? É, informática. Você me disse que vai ser o seu primeiro, está procurando o primeiro emprego. Certo. E o que você acha dessa oportunidade, né, de um curso como esse aqui? Os cursos, ele abre várias portas, né, porque hoje a empresa não está querendo somente o empregado. Ele está querendo uma pessoa qualificada, que possa lutar, vestir a camisa da empresa e que possa desempenhar trabalhos legais, né? Você tem uma certa experiência já com essa área de informática? Tenho, eu só não sou qualificado ainda. E aí, qualificando, fica mais fácil conseguir um emprego. Qual seria a área? Quais os lugares em que você poderia distribuir currículo e tentar um emprego? Empresas privadas, indústrias? Multinacionais também. Em todos os campos é válido ter informática para desempenhar, né? Ou sendo numa multinacional ou numa empresa privada. O importante é a vontade de conseguir um emprego. Aham. Boa sorte para você. O pessoal está aqui conversando, esperando a senhora. Bom dia, tudo bem? Qual é o curso que a senhora quer fazer aqui? Técnicos em confeitaria. Técnicos em confeitaria. Dá para trabalhar de que forma? Até por conta própria, tendo essa experiência? Sim, com certeza. E aí, no final de ano, a senhora acha que é um momento oportuno também para fazer suas encomendas aí para o Natal? É sim. Assim, de verdade. Está disposta mesmo a aprender? Com certeza. Já tem experiência nessa área? Tenho, sim. Boa sorte também para a senhora. A gente fala de experiência. Dona Aparecida, é fundamental ter uma certa experiência, escolher um curso em que você já se identifica ou tem alguma experiência? Isso é muito importante. Agora, como será que os cursos são todos teoria e prática? Então, eles já saem daqui com alguma experiência. Aqueles que não foram para o mercado de trabalho. Porque a preocupação do Senac é ampliar tanto essas oportunidades, que amanhã nós estamos inaugurando a mais nova sede do Senac, o Senac na Rua Chile, onde estaremos oferecendo somente cursos gratuitos para atender a comunidade mais carente. Então, nós temos essa preocupação em oferecer todas as condições dentro de diversos segmentos para que as pessoas se encontrem e vão buscar sua melhoria de qualidade de vida. Essas unidades, viu Silvana e Júlio, tem vários laboratórios. Tem, inclusive, aqui um laboratório para quem quer aprender curso de cabeleireiro, curso de unha. São pessoas que vão trabalhar em institutos de beleza. O que elas aprendem exatamente nesses cursos? Não só os laboratórios de beleza, mas também temos outros laboratórios. Em cabeleireiro, aprender a cuidar dos cabelos, alisar, pentear, escovar. As áreas técnicas novas? As áreas técnicas. E na parte de manicure também, cuidar das mãos e dos pés, passando por unhas decoradas, por unhas de porcelana. Então, é o que o mercado precisa. O que o mercado precisa, o Senac oferece. Muito obrigada pelas suas informações. Inscrições presenciais. Essa unidade do Senac fica aqui na Kidabam. Boa sorte para você que precisa de um emprego. Não é isso, Silvana e Judson? Isso mesmo, Silvana. Obrigada. E olha só, para você que está aí procurando uma dessas vagas, fique atento. A gente preparou aqui e vai mostrar para vocês exatamente as áreas desses cursos. As aulas acontecem em novembro e dezembro. Na área de beleza, tem curso para escova e modelagem, unhas decoradas, corte e escova, automaquiagem. Tem curso também na área de gestão, atendimento ao cliente, rotinas de escritório, técnicas de arquivo e protocolo. Tem mais curso, olha só, hospitalidade, bolos artísticos, preparos de tortas natalinas, preparos de pães natalinos, saladas natalinas aí, bom agora nessa época do ano. Também na área de sushi e sashimi. E curso também na área de informática, informática básica com internet e curso de Excel. E tem mais uma outra oportunidade que a gente vem falando aqui bastante no Jornal da Manhã sobre a Copa do Mundo. Curso na área de qualidade e serviços turísticos para garçom e garçonete. Outros cursos também você confere na nossa página g1.com.br barra Bahia. E agora vamos ver os endereços, os locais onde as pessoas podem procurar o Senac para participar da inscrição e se qualificar para o mercado de trabalho. Vamos ver aqui na nossa arte. Nós temos aqui em Salvador, sede na Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, no Aquidaban, na rua JJC Abra, Pituba, na Avenida Otávio Mangabeira, na Praça da Sé, na Rua da Misericórdia, no Pelourinho, na Praça José de Alencar e no centro, na Rua Chile, a inauguração na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 9. Temos também sedes em Camassari, na cidade de Vitória da Conquista, lá no sudoeste, Feira de Santana, Lençóis, Santo Antônio de Jesus e Porto Seguro. Está aí os endereços, as pessoas podem procurar o Senac fazer a sua inscrição para se qualificar.